Então gente, o grande encontro aconteceu em Rayad Neto, encontra Marlos Viana no aeroporto Marlos Viana está vindo de Manaus, São Paulo, vai para Cuiabá Se encontrou com Rayad Neto, gente, que também está indo para Cuiabá Porque amanhã tem um show, tem Marlos Viana, Berg, Rabelo e Rayad Neto Então gente, vamos viajar aí com Rayad Neto Até chegar em Cuiabá, em céu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito Compartilha gente, isso fortalece o canal demais Ativa o sininho, sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube entrega na hora Se bora curtir esse grande encontro aí, antes do show hein Rayad Neto e Marlos Viana no aeroporto, fui A gente chegou lá em Guarulhos, foi para Congonhas Ele não quer andar com a gente não, quer andar em outro avião Quase que eu perco o voo, se não fosse o Marlos Eu falei com o aeromoço, a porta do avião desse cara ficou presa lá Ninguém conseguia sair bicho, quase perdeu o avião Meu Deus, mas deu certo, tudo certo Tamo aqui, já já nós estaremos lá em Nova Mutu Meu amigo Jair e Gil Olá galerinha bonita Boa tarde para toda essa turma maravilhosa Que me acompanha no meu Instagram Tô agora pegando estrada para ir para Fortaleza Aí lá em Fortaleza eu vou pegar uma viagem, um voo de madrugada Por volta de 4 horas da madrugada para Cuiabá Aí eu vou para o Mato Grosso E lá de Cuiabá, o Jair e o Gil, essa turma maravilhosa Vamos buscar para ir para Nova Mutu Para a inauguração da grande loja deles lá Onde eu, Marlos Viana e Berg Rabelo Nós estaremos nessa inauguração Então toda essa galera de Mato Grosso Aguardem, nós estamos chegando aí em Nova Mutu Nova Mutu Na inauguração da loja Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Se inscreva no canal. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Do que pedimos, do que pensamos, do que é. Do que pedimos? Do que pedimos, do que pedimos. Do que pedimos, do que pedimos? meu irmão, Marlos Viana saudades desse cara aqui simbora show de bola, daqui a pouco chega Berg também chega Berg, Berg já está vindo vai ser top demais a gente chegou lá em Guarulhos Berg foi para Congonhas ele não quer andar com a gente não vai andar em outro avião quase que eu perco o voo se não fosse o Marlos eu falei com o aeromoço a porta do avião desse cara ficou presa lá, ninguém conseguia sair quase perdeu o avião mas deu certo tudo certo estamos aqui já já nós estaremos lá em Nova Nova Mutom meu amigo Jair e Gil simbora vamos lá simbora não gente chegando chegando aqui olha o que eu vejo olha aqui rapaz olha aí Marlos já querendo é do outro lado é do outro lado é do lado brilho aqui rapaz